Vomitou no tapete do Roberto Carlos. Pô, você também... Vomitei no tapete do Roberto Carlos. Você tem história, hein? Como é que foi isso, cara? Ele morava na Angélica. Ele morava na Angélica. Angélica é o que? Um bairro do Rio de Janeiro? Não, na Avenida Angélica. Em São Paulo. Em São Paulo. E aí a gente foi até a casa dele, eu, meu pai e meu irmão. E aí, de ônibus, sabe aquelas coisas? Balançando. É, e eu muito pequenininho. Eu tinha aqui uns sete anos, seis anos, né? E aí balançando pra caramba e tal. Aí eu cheguei na sala do Roberto, bicho. Já verde. E aí eu vomitei no tapete dele, cara. Mas ele é uma pessoa, assim, extremamente decente. De um coração extraordinário. Eu conheço o Roberto bem. Entendeu? E aí ele, não, não se preocupe. Chamou a funcionária. E você via que ele ficou mais preocupado que o meu pai. Ou eu ficasse preocupado do que ele. Entendeu? Então, ele que pagou a carteira de motorista do meu pai. É mesmo? É. O Roberto é uma coisa. Cara, ele não tá aí porque é qualquer coisa. Ele é um coração, assim, excepcional, cara. É um cara de uma finesse. Ele chegava nos ensaios, cumprimentava todo mundo. E a maneira, o comportamento, um cara decente, sabe? É um cara que a gente tem que prestar atenção no caminhar dele, entendeu? Com certeza. É uma referência pra você. É uma referência. Muito bom. O Roberto é excepcional.